Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na UsiStory, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. ...dois, certo? Lembrando que tem 500 reais em premiação, certo? Diretamente lá, mano, do Marcos Oliveira, advogados e associados. O campeão da noite vai levar 500 dólares, certo, mano? A Storms Brasil tá cedendo essa meia-chave, mano. Bem louca, tá ligado, mano? Gratidão, Storms, por todo o fortalecimento. Segura aqui pra mim. O Lucas Shopping tá cedendo também como premiação um G-Shock pesado, mano, pro campeão da noite, tá ligado? Satisfação, Lucas Shopping. Lembrando também dos kits pesados aqui. Da Smoking Brasil pro primeiro colocado. Aqui tem uns pés de bagulho aqui dentro, mano. Tem camiseta, tem boné, tem kit de seda, mano. Tem estojo. Caixinha de alumínio. Bolador, tem tudo, essa porra, mano. E pro kit pro segundo lugar também, mano. Então, velho, uma salva de palmas aí pra Smoking Brasil, Tsunami. Marcos Oliveira, advogados e associados. Lucas Shopping e Storms Brasil. Cês são foda, mano. Sem vocês, mano, os MC, velho. Às vezes, tipo, mano, tem MC que pula catraca, mano. Não tem nem dinheiro pra voltar. Tá com fome, tá ligado? Se o cara, mano, sair daqui com dinheirinho, mano, pode ajudar em casa. Pode fazer vários bagulho da hora, certo, mano? E vários itens aí também pra não dar trajadão de fé. Então, mano. Mostrava de palmas pra nós que o dia tá lindo, né, mano? De verdade, mano. E aí, antes de começar a final, mano, sério mesmo. É gritante essa atitude, tá ligado? A gente grita e vibra por dentro, mano. Olha pro parceiro do lado, mano. Pode dar um abraço nele, mano. Pra todo mundo voltar em paz pra casa, tá ligado, mano? Dá um abraço pro parceiro aí do lado, da parceira, mano. Todo mundo aqui, velho. Veio por um propósito. E veio aqui pra sair de casa pra voltar com um a mais. Então, mano. Obrigadão a todo mundo, mano. DJ Dunda, velho. Tamo junto. Partou, velho. Gratidão a toda equipe BDA. Luanzeira, mano. Dono da live, porra. E vocês também, mano. Obrigadão a vocês que tão online aí com nós, tá ligado? Sem Deus, mano. Joga a mão pro alto pra gente se lembrar a final daquele jeitão. Todo mundo familiar. Todo mundo que tá aqui pelo movimento. Joga a mão pro alto. Te amo, homem. Te amo, Colossinho. Eita, porra. Uou, 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 uou. É só os índios mais pesados da tribo que incendia. Isso é batalha. Daltem. Isso é batalha. Daltem. É só os índios mais pesados da tribo que incendia. Isso é batalha. Daltem. Isso é batalha. Daltem. Uou, 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 uou. Ei, ei. É batalha da aldeia. Eu sei que o nível sobe. E Deus tá vendo que o Apolo roubou o tênis do Bob. Aê, cê sabe bem que eu vou seguindo bem tranquilo nessa rima que eu falo que eu vou além. Você é o Apolo. Cê é um vacilão. Porque cê sabe que o seu nome é o mesmo nome de marca de algodão. Então não adianta cê é um vacilão. Cê reza pra um Deus pequeno. Hoje eu rezo algodão. Então, cê sabe bem assim, independentemente, sigo no freestyle que não sei ruim. E olha só, a rima que não é igual o Dumbo. Cê é grande igual o Guitão. Eu sou preciso igual o Chumbo. Aê, aê. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Ei, ó. Pode pá, pode pá. Ei, ei. Ah, ah. Nesse rap que cê fez, Eiffel, eu não me amarro. Eu rezo algodão, cê é algodão que eu te queimo igual cigarro. Assim que vai, cê não entendeu que eu tô com o Mike? Ou seja, no flow de trap, perde pro Jay a look strike. Aê, já era, meu mano. Eu te assassino e domino. Strike porque hoje cê é o pino. Não adianta na batida. É de minha vivida. Algodão que cê vai usar pra estancar todas as feridas. Que eu vou abrir, não vai ter discussão. Vai ver que o Apollo faz o verso na sessão de improvisação. Não importa que eu já te corto. E é isso que eu faço. Rap que abriu... É, é isso. Poro. É isso. Que abriu o poro, vim. Ei, moleque, vamos lá. Contrate o Bob 13 pra completar sua rima, mano. É nóis. Poro no palhaço, irmã do Reféu. Apolo. 1 a 0, Apolo. Recomece, filho. Vamos lá, todo mundo. Vem geral, vem família. Vem geral. É só os índios mais pesados da tribo que incendia. Isso é batalha. Isso é batalha. É só os índios mais pesados da tribo que incendia. Isso é batalha. Isso é batalha. Ó, pode ir pra... Pra fazer freestyle tem que ter esforço, não é só ser inteligente. Tem que passar rima, tem que alegrar e ser diferente. Você entender que hoje eu sou competente. Bati na trave, hoje trave vai ser sua mente. Apelidada, que você vai entender que o Apolo vai matar no momento de corromper. Por isso que agora eu tô encapetado no demônio. Você vai perder que não corre rima no seu neurônio. Por isso que do Apolo você perde. Vai vendo que suas ideias pra mim é de nerd. E nada vai, porque das rimas eu atinjo o ápice. Meu pensamento é rápido, só é curto, é sinopse de sinapse. Mata refluxo. É só hora, cachorro. Assim, família, assim, ó. Sigo no BA. Sigo no BA. Sigo no BA. Sigo no BA. É a sinopse sim, vou na batida. Porque eu sou preciso e hoje eu te mato em forma resumida. Então, olha só, eu falo e crava. Não sou igual você, mimimi, que quer vir cheio de palavra. Abre os poros e pra você não goro. Porque independente você manda mal e eu não ignoro. O vapor abre os poros, eu vou na poesia. Achou que ia ganhar, te dou um banho de água fria. Então, não goro, você é fraude. Não adianta, se precisam, até chuta o balde. Porque isso é complicado pra você na cultura. Não adianta água quente, você não tem temperatura. O clima não sobe e eu sou momentâneo. O seu termômetro quebrou, porque você não é espontâneo. Terceiro! 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 Por favor, mano, não nos decepcione. Faça um terceiro cabuloso. Joga a mão pro alto, quem que é o terceiro de qualidade, hein? Pra fechar a noite. Vamos lá, família DJ Duda. É tudo no seu lado. Aê, família, girar com a mão pra cima. Gastar essa energia, certo? Todo mundo sai de casa pra fortalecer o movimento. Eu tenho certeza que não é à toa que vocês estão representando. E vamos puxar aquela vibe, certo? Ei. Falou até de temperatura, esperem que eu desenrole. Minha temperatura é o Kelvin, é a comédia. Céu, Céu, Susportioli. Cê não entendeu? Ligue mais banja. Só que não é que é o Kel. Vim trazer seu suco de laranja. Então cê traz suco de laranja e adianta. Eu quero só o refri. Fica com seu lingo, sua fanta. Aê, então, cê sabe na moral. Que não é que é o Kel. Você pra mim não passa de um boção. Cala a boca, mano, que cê arruma treta. Refrigerante, eu sou Simba. Cê é Sky, cê é um mero xereta. Só isso que cê é. E minha lírica é bereta. Sua lírica é birita, barata e é muita treta. Então, quer falar de treta, você apanha com a mereta. Você é o Simba, se fudeu porque de Guaraná pagou de xereta. Então não adianta assim que cai. Eu não sou cante, mas de Guaraná nem fala. Cê tá aí, tá aí? Eu tô aí que tá aí. Eu tô lá que tá aí. Cês vai ver que a casa desse maluco cai. Existe dois tipos de Guaraná. Nessas rimas que eu insisto. O Guaraná que é Jesus e o Guaraná que é Henri Cristo. Isso mesmo não é mentiroso. E por culpa de vinho mal feito, você não é orgulhoso. É tanta bebida, é cantinho do vale. Cê se fudeu, tô alterado. Já é cantinho do freestyle. Ele é o cantinho do freestyle. Mas aqui é rumo a treta. Que eu tinha falado que minha lírica é bereta. Falou de vinho barato. Mas aqui se arruma a treta. Meu freestyle é psicodélico. O vinho é o São Tomé das Letras. Então beba-se o vinho lá em Minas Gerais. Então é São Tomé sem hipocrisia. Você perdeu ou ficou na brisa. Que hoje eu sou o ventania. Palmas pra essa é a batalha! Aí galera, vocês entendem quando eu peço pra vocês não fumar maconha aqui no local, velho? Pra quem não conhece aqui a Cristal Alice, minha filha linda. Tá ligado? Ela não cola sempre, mano. Mas aí, mano. Em breve ela vai estar aqui comigo. Sempre fazendo barulho com vocês. Tá ligado? Né, filhota? Aí, uma salva de palmas pra minha filhota. De verdade. É o futuro do repiloto, né, meu amorzinho? Aí, quem começou aí? Segura aqui, linda. Aí! É isso aí mesmo. Desliga esse aí. Gratidão, mano. Pra mim aqui os dois são campeões. Tá ligado? Dá uma salva de palmas pros MCs aí, mano. Hoje foi foda. Vamos lá. Por ordem de rima. Barulho para as rimas do Apollo! Ré-féu! Ré-féu! Sem mais delongas. Vai direto pra mão. Que tá parecido. Mãos pro Apollo. Uma mão só pro Apollo, pra quem gostou das rimas dele. 69. Apolo. Mãos para o Ré-féu! Quem gostou das rimas do Ré-féu? De novo, eu vou começar aqui, hein. Ré-féu, campeão da batalha da aldeia! Apolo também foi campeão, família. Palmas pro Apolo e pro Ré-féu, aí! Hoje o Ré-féu se consagra o maior campeão da aldeia, certo, mano? Ele tava empatado com o Kante. Agora ele se tornou o maior campeão da aldeia depois de muito tempo, mano. Parabéns aí, Ré-féu! Aí, Kante, faltou hoje, hein, cachorro? Vai ter que resgatar!